A Encarnação do meu sonho, infernalmente de vida, Fantasia, vida, carne, colombina, colombina. Fantasia, vida, carne, colombina, colombina. Que no meu ser vaporoso, o meu sonho, perigrita. E vou morrer em meu seio, colombina, colombina. Que me mostrata e assassina, meu senhor, liso, amestresa. Colombina, colombina. Viragem do meu deserto, o ases que me fascinam. Colombina, dá-me a aventura em que eu sonho, colombina, colombina. Dá-me a aventura em que eu sonho, colombina, colombina. Amém. Amém. Amém.